O que é o catedrático? Ela quer saber se todo pai fica feliz com o casamento de sua filha Sim, caríssima Azuleyx, todo pai fica feliz no casamento da Phyllis Ele faz por ela qualquer sacrifício Eu estou muito satisfeito com o seu casamento, minha filha Ah, eu também, papai Só sinto ter que me separar da mamãe Ah, não seja por isso? Leva, 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 leva O nosso ouvinte, Amorim Sapatão Nos manda aqui uma pergunta interessante Pergunta quem é mais educado, se é o homem ou se é a mulher Eu acho que são os dois, o homem e a mulher Porém, existem homens finíssimos Pois não? Sim, sim, eu queria um presente para a minha mulher Ah, eu tenho umas calcinhas de nylon lindas, o senhor gostaria de ver? Muito, mas primeiro vamos ver o problema do presente E prevendo o futuro, o ouvinte José Boguslávio nos faz uma pergunta a Sars interessante O senhor acredita que no futuro as mulheres usarão chapas com os automóveis? Todos os anos, todos os anos, todas as mulheres serão emplacadas e passarão pelo Detran Por exemplo A mulher em lua de mel usará essa placa Placa verde, quer dizer, está E a experiência A mulher casada usará esta placa, amarela Quer dizer, particular A funcionária pública usará a placa branca Quer dizer, não pode ser usada depois do expediente Enfim A mulher que não é casada, nem solteira, está na dela Então, ela usa a placa de táxi É de quem chegar primeiro